Cristian, como é que é essa história de a cada nota uma lágrima? É assim, é uma história, não é uma novela mexicana. É tipo novela mexicana? Sim, totalmente, porque ele tem uma lágrima cada vez que tem uma nota, então é uma coisa muito... Cristian Chaves, muito boa sorte. Obrigado. Vai com tudo, Brasil torce por você. A gente se despede de Cristian Chaves e recebe Lady Gaga. O quê? Crise de Luciano Pavarotti. A gente se despedita. Cheimar fugirá e girar fuero o vento. Suave de terraza, talbando a golfe de su viento Como me abraço uma ragazza, de poquiavel a pianto Pois escariza a noite e recomeça o canto Te colhiva na saia, ma tanto, tanto de na saia Eu mata-te do mar Te colhiva na saia, mas tanto, tanto de na saia Eu mata-te do mar Te colhiva na saia, mas tanto de na saia Eu mata-te do mar Que escogli e sangra e ti se vena Que escogli e sangra e ti se vena Que escogli e sangra e ti se vena Sensacional! Luciano Pavaratti e esse artista solo io! Acho que esse show foi o mais chique que a gente já teve até hoje em todo o programa Porque tivemos a participação da Dinamic Orquestra Uma salva de palmas pra eles Christian, você engordou muitos quilos da semana passada Quantos mais ou menos? Eu sei, acho que foram três horas Três horas de quilos Não à toa ele tá dessa maneira incrível, com esse aspecto, com essa barba Porque isso é graças a nossa equipe de caracterização que tá arrasando Vamos dar uma olhada como é que foi E agora a gente vai ver o que nossos ilustríssimos jurados acharam da apresentação do Christian Pavarotti Chavez Boa noite, Thomas Roth! Não é pouca coisa não o que o nosso amigo fez aqui no palco hoje, parabéns! Cisamorano! Boa noite! Hoje quem esteve aqui foi o Pavarotti, você fez bem demais, viu querido? Parabéns, tá? Muito legal, muito legal! Miranda, o que você achou do nosso Zé do Caixão misturado com o Ed Mota? Chegou aqui e foi o Pavarotti! Sensacional! Pois, realmente, começamos com tudo! Vai lá pro nosso Sofá das Estrelas, Luciano!